E o grupo Estado Islâmico postou na internet um vídeo que mostraria a decapitação de três combatentes curdos conhecidos como Peshmerga. A autenticidade do vídeo não pode ser atestada. Ele mostra três militantes curdos que teriam sido detidos no Iraque. Uma voz afirma que se os curdos continuarem a lutar contra o Estado Islâmico, outros prisioneiros serão executados da mesma forma. Os curdos têm sido aliados dos Estados Unidos e da coalizão internacional que busca derrotar o Estado Islâmico. Mas os três militantes do Estado Islâmico que teriam decapitado os detidos falam perfeitamente a língua curda. Isso sugere que alguns curdos se aliaram aos rebeldes extremistas.